Música O que eu sonhei que eu tava indo os loucos Dançando pra glória de rusa, na boa de torça O que eu sonhei que eu tava indo os loucos Dançando pra glória de rusa, na boa de torça Parecia que é um feivão, mas ele vai, eu não vai Vem cá dançando, não é dançando Olha né, não é dançando Olha o meu dançando, não é dançando O que? O que eu sonhei que eu piquetava em Moscou Dançando um pagão de osso na boate com o saco e tombe O que eu sonhei que eu piquetava em Moscou Dançando um pagão de osso na boate com o saco e tombe O que eu sonhei que eu sonhei?